E você que essas modas aqui, você tá sempre conquistando aí em Guarulhos, né? É, a gente tá lá em Guarulhos já faz um tempinho já, né? Mas agora é aqui, Espaço Romance. A gente vai fazer uma festinha aqui a cada dois meses. Fazer uma festinha sertaneja, universitário, modão. Quem quiser vir pra cá, aqui em Nazaré Paulista, Espaço Romance. Agora é o lugar. Eu queria que você aproveitasse a minha lente aí, há mais de 12 anos eu no ar. Eu queria que você mandasse um alô ao fã-clube que vocês têm, hein? Um beijo e um abraço pra galera que gosta do Kleber Alexandre. De Guarulhos, região, São Paulo, Bragança Paulista, Tibaia. Beijo pra vocês. Obrigado, Enigão, pela força. Tô trazendo um abraço, tô trazendo um abraço de Piracaia. Ô, Piracaia, véia de guerra. Beijo pro Marinho lá de Piracaia. Manda uma modinha aí pra nós, manda aí, manda aí. Vou mandar uma do nosso CD. Meu coração baladeiro agora quer você. E esse papo de ficar não tem mais nada a ver. Tô apaixonado mesmo, pode acreditar. Diz agora o que é que eu faço pra te conquistar. Show! Valeu, galera.